Fala galera, aqui é a Mana e eu vou mostrar uma vitória em cima de um convencido, nada como ganhar de um convencido, de virada. Esses caras que ficam mandando emoji a batalha inteira, meu Deus, haja saco. Olha, o tempo inteiro provocando, nada como fazer ele pagar com o próprio veneno. Isso aí, até aí parecia que estava tudo perdido, mas vamos ver. Que bobão, fica aí, fica aí, só mandando emojizinho, fica aí, só emojizinho. Aí eu confundi ele, joguei dos dois lados, aí sim. Tonto. Vai, P.E.K.K.A. Quer jogar com o P.E.K.K.A.? Isso aí. Chora, quem ri por último, ri melhor, idiota. Deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Fui.